Você sabia que existem vários instrumentos rádio estérgio? Sim, bastão atlante, bastão dorge, bastão cromático, pêndulo cromático, aura meter, dual rod e por aí vai. Não só o simples pêndulo que a gente conhece. Então, vem comigo nessa série. Estou iniciando hoje uma série chamada Instrumentos Radioscésicos e vou pegar um por um e tratar de todas as particularidades deles. A gente usa na radioscemia e também a gente pode estender para outras terapias e também estender para outros tipos de tratamento radioscésico, como, por exemplo, a mesa radiônica. Olá, pessoas. Bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal da Agnes Mastoterapia. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e realizadora da Agnes Mastoterapia, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para a gente não se perder aí no meio desse mar imenso. Então, as pesquisas estatísticas aqui do canal falam que mais de 70% das pessoas que assistem ao nosso canal não é inscrito. Então, não se esqueça, se inscreva, senão a gente se perde aí. Curta os nossos vídeos, principalmente esse que vos falo. Vai ser maravilhoso, você vai gostar. Compartilhe com quem gosta desse assunto. Então, bora lá para a vinheta para a gente falar sobre isso. Bora lá. Então, pessoas, a gente tem o hábito de pensar, como fala em radiestesia, já vem na nossa cabeça pêndulo, na verdade, eu tenho dois vídeos sobre pêndulos aqui, tá? Dois, não, três. Inclusive, um que é a utilização em mesa radiônica, né? Os movimentos deles. Eu vou deixar aqui e aqui no card para vocês. Então, eu tenho três vídeos sobre pêndulos, explicando quais os principais, enfim, fórmula, forma de você treinar ali seu pêndulo, né? Você deixar ele calibrado para você e, enfim, em quais os movimentos que a gente se utiliza na mesa radiônica. E a gente tem o hábito de pensar que é só isso. Tem pessoas que pensam, nossa, será que é um encantamento, né? De o que acontece e aí o pêndulo começa a mexer. Ah, tá mexendo a mão, né? Tem o hábito de achar que é só pêndulo e que a gente mexe e que acontece. E isso e aquilo, não, gente. Os instrumentos radiestésicos foram feitos, mas tem coisas que datam de antiguidade mesmo, que a gente vai falar aqui um pouco. E tem coisas mais atuais que foram feitas por radiestesistas. Então, é muito testada, muito estudada, não é uma coisa assim. Mesmo das antiguidades, é muito testada. E tem radiestesistas muito famosos, né? Que pesquisaram bastante, foram atrás de muita coisa, que acrescentou muita coisa para a gente, como Antônio Rodrigues, por exemplo. E fala, né? Que o pêndulo tinha que ser na medida, no material certo, né? Para que ele funcionasse. E isso não é feito assim aleatoriamente. É pesquisado, testado. É muito bem estudado as coisas. Então, não é nada místico, não é nada aleatório. Essa série começou com a minha querida aluna, né? Que foi minha aluna de Floresta Germain, pedindo para que eu fizesse um vídeo sobre o Bastão Atlante. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o Bastão Atlante e o Bastão Dorje. Porque eles são muito parecidos, mas diferentes. Existem diferenças entre eles, tá bom? Então, foi através deles, né? Através dessa minha aluna. Andréia, um beijão para você. Gratidão. Revi muita coisa. Aprendi bastante coisa também. Foi muito boa essa viagem. Aprendi, tive a oportunidade de aprender bastante coisa. E aí, ela me pediu sobre o Bastão. Eu falei, por que não trazer mais coisas, né? Quem está entrando aí no mundo da radiestesia, saber que tem um monte de coisas, né? Que a gente pode usar para medições de casas, né? De pessoas na saúde ou espiritualmente. Porque a radiestesia, gente, ela é bastante ampla, né? A gente pode usar em várias áreas. Não é só, né? Tem gente que coloca ali, não, não, hein? Radiestesia médica. Não é só essa área. E nem é médica, né? Eu acho que é um erro até falar sobre isso. A gente pode usar ela como uma terapêutica. Então, como a gente vai entrar nesse ramo aí dos bastões? Até mesmo o pêndulo, tá? Dependendo do material dele, dá para a gente usar nessa área terapêutica também. Eu acho que a gente se embrenha na radiestesia de acordo com aquela área que a gente se identifica mais. Mas não é por isso que eu vou colocar o nome na radiestesia, né? Que radiestesia é radiestesia, gente. Não é por isso que eu vou colocar o nome na radiestesia só para dizer que é meu. As pessoas têm essa mania. A radiestesia, ela é algo milenar. Aliás, a radiestesia é radiônica, né? Que são diferentes, você sabe que tem uma diferença. A radiestesia são formas, né? Gráficos, enfim, né? Até mesmo os instrumentos que a gente pode usar, pode ser chamada de instrumentos radiestéticos. Então, tá dentro da radiestesia. E a radiónica é as dundas, a emissão dessas fórmulas. Eu faço formas, desculpe, né? Da emissão dessas fórmulas. Então, as ondas de emissão dessas fórmulas. Gráficos radiestéticos, a gente tem aparelhos, né? E por aí vai. Então, bora lá. Então, hoje nós vamos falar do bastão Atlantis e do bastão Dorje. Tá? Então, bastão Atlantis. Eu tenho aqui o meu. Ele tem essa ponta aqui de cristal líquido. E ele tem uma tampa. O cano B, o corpo dele é um cano de cobre. Ele é todo de cobre. Então, já vou logo falando pra vocês que quando o instrumento é feito de cobre, ele é excelente pra área da saúde. Tá? Então, a gente segura assim, né? Na hora de trabalhar, a gente segura o bastão assim. Com bastante força, né? Com bastante vontade. Tá? Então, por isso que essa parte aqui do corpo é coberta com esse veludinho. Porque é todo de cobre. Se não for, não tem problema. Você tem que ficar limpando mais. Então, ele é todo de cobre e com o tempo ele vai escurecendo, né? A medida do uso, ele vai escurecendo. O meu não tá tão escuro assim, porque uma, que tem essa parte de veludo, né? E dois, porque eu limpei. Né? Então, o bastão Dorje é muito parecido com este bastão Atlantis. Mas, apesar das pessoas fazerem confusão, né? O bastão Dorje com o bastão Atlantis, né? A diferença é, o bastão Atlantis, ele vem bem antes, né? Vem da Atlântida. Quando chegou ali no Egito, ele ganhou o mundo, né? Como diz, o próprio nome Atlantis, né? Ele vem da Atlântida, que é uma antiga civilização que se utilizou de várias. Coisas, né? A radioscésia e a radionica eram uma delas. E todos os instrumentos radioscésicos e gráficos também. Os gráficos que a gente tem até hoje, né? De data dessa época. Aí, chegou ali no Egito. O Egito também se utilizou bastante dessa técnica, né? De radioscésia, né? E aí, o bastão Atlantis ganhou o mundo. E, mais modernamente, né? O radioscésista Sérgio Nogueira. O Sérgio Nogueira, ele é do site radioscésia.net. Ele é uma pessoa muito importante dentro da radioscésia, né? Ali, nesse campo, ele se dedica bastante, né? A popularização do pêndulo, da radioscésia, da radiodica, da geobiologia e das terapias holísticas. Ele preside a Associação Brasileira de Radioscésia e Radiônica, a BRAD. Então, a pessoa, assim, dentro da radioscésia e radiodica, ele é muito sério, tá? Mas, ele reivindicou pra si a criação do bastão Dorje. Eu estou falando o Dorje, se não for, me corrijam aqui, gente. Não tem problema nenhum. Então, ele chamou pra si a criação do bastão Dorje. Que tem uma grande diferença de uma coisa para a outra, né? De uma coisa para a outra, do bastão Atlante pra ele. Aí, eu vou deixar fotos aqui. Se eu não tenho o bastão Dorje, eu nem sabia dessa diferença tão grande. Uma das diferenças é, o bastão Atlante, a gente coloca, peraí, gente. A gente coloca, não sei se vocês estão vendo, essa espiral de cobre dentro dele, tá? E o bastão Dorje, como vocês estão vendo aí na foto, ele tem a espiral por fora. Além do cristal aqui na ponta, tem uma espiral por fora. Fala-se em mais de 20 componentes que podem fazer o bastão Dorje, né? E o bastão Dorje também tem um cristal aqui na ponta. Por que isso? Porque o bastão Atlante, que é esse aqui que eu estou na minha mão, né? Ele vai trabalhar de acordo com a intenção do operador. Já o bastão Dorje, não. Devido a esses componentes que foram colocados, e na minha opinião, o cristal que é colocado na outra extremidade, né? Que pode ser, por exemplo, um quarto sul verde, e aí a gente vai trabalhar a cura. Devido a isso, ele trabalha independente da vontade, da intenção do agente, ou seja, do radiospesista. Então, a diferença básica é essa, né? Um tem o espiral por dentro, esse espiral foi eu que fiz, né? Até por conselho da minha professora de radiospesia, Eu fiz esse espiral e coloquei aqui dentro. Então, ele tem que trocar a tampinha e o cristal aqui. E o Dorje, como vocês viram aí na figura, ele tem esse espiral de cobre por fora. Essa é uma das diferenças. Além do cristal aqui atrás. Então, ele possui o cristal aqui atrás. E ele já vai, né? Por exemplo, se eu estou com um bastão desse, Aliás, um bastão doge, Com um quarto sul verde que trabalha a cura, Então, eu vou trabalhar a cura de tudo que eu for trabalhar ali, né? A cura da pessoa, dos chakras, de energia intrusa. Então, basicamente, eles trabalham isso, né? Alinhamento de chakras, né? Retirada de energias intrusas, né? Limpeza de chakras, né? Corpos, né? A gente pode trabalhar também essa parte de deixar a pessoa mais relaxada. A gente pode fazer relaxamento através dos bastões, né? No caso de um doge, seria legal um que tem o rametista aqui na outra extremidade. Tá? É basicamente isso. Então, a função, tanto um como o outro, Diferenciando que um trabalha mais, né? Com a intenção do agente, ou seja, a nossa radioscensista, né? A função dele é acumular, ampliar e emitir energia, né? Então, o material dele vê sempre isso. O tubo oco de cobre. A diferença é que o doge tem a espiral por fora e o atlante da espiral vai dentro. E o doge tem o cristal na outra extremidade. Aí você compra de acordo com o que você vai se alinhar ali com a energia do cristal. Então, pode auxiliar na cura, na fisioterapia. Você pode ajudar ali com dores, com dores articulares, enfim. Energização, né? E alinhamento de chakras, como eu falei, né? Auxilia nas meditações. Então, você pode usar para relaxamento, né? Na destruição de energias nocivas, que eu já falei também. E intrusa. Pode desenvolver a intuição. Então, tá. O bastão doge, ele é mais moderno. Com a energia da psicotrônica, o bastão doge é mais moderno do que o bastão atlante. Com a vinda da psicotrônica, ele acabou fazendo essa substituição sem, né? A gente opera com ele sem a necessidade da interferência psíquico-energética do operador. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Sobre o bastão, a diferença do bastão doge por bastão atlante. Como que a gente utiliza, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Se você tiver alguma dúvida, se tiver algo a acrescentar também, deixa aqui embaixo, né? A gente ainda tem mais vídeos pela frente. Eu contei aí uns sete, mas dependendo dos comentários e das dúvidas, podem apresentar. E vou dar um spoiler, né? O próximo que eu vou falar, o próximo vídeo eu vou falar do bastão cromático, que também é um objeto radiestérico. Ah, já ia me esquecendo. Você pode também utilizar tanto o doge como o atlante na... A gente, né? A gente pode associar ali as energias e utilizar, por exemplo, para quem é reikiano, na hora que a gente está ali aplicando o rei. Você pode potencializar com essa energia do bastão atlante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.